Música Ora boas pessoal, aqui mais um videozinho GTA Temos hoje aqui um wallride natural wallride Vamos ver se consigo fazer aqui uma aposta Não sei se foi tempo É recomendado aqui o nosso T20 pessoal e gente claro Temos que respeitar os vãos do T20 Aqui com o nosso T20 bonito Boladão Logo Vamos lá pessoal Eu vou gravar agora umas corridinhas em seguida pessoal Para vos adiantar uns videozinhos para a semana Para esta semana que vem Porque eu vou ter esta semana assim Um bom bocadinho de cobrir Mas vou ter grande tempo a gravar O que eu não gosto Mas vai ter que ser Ai Jesus Yeah E aqui este tour pessoal Isto foi um tour que Mesmo um leão do vale Ai Anto Ai 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 Que é isto Estava a entrar ali também Quase de um tourzinho Pronto estraguei tudo pessoal Estraguei logo tudo Somos só 3 pessoal É como sempre Isto é muito complicado Arranjar pessoal Para fazer corridas Então não Somos mesmo só 3 Ai 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 não É bué grande pessoal Bué grande Mas é muito fixe Parece sim Muito bacana Ainda conseguimos fazer metade Não está nada mal Damos aqui um tourzinho Ele encaixa aqui na perfeição Vai um tourzinho para cima Não Burro 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 O que é que diz no tourzinho Era um toquezinho Um toque velho Esquece Esquece Assim Ah assim não vais lá não A ver se fosse com contacto Isto era para ser padrão Que era com contacto só Vê nem quem não pus com contacto Vai encaixa Isso 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 Não Não É um toquezinho para baixo Para não acontecer um bocado Pessoal Ai que burro meu Que burro Que burro Concentra Concentra Pá Isto concentra Isto É louco E eu sei que isto dá para roubar e O problema é ver que ainda vai acontecer Se calhar optamos aqui pela parte mais fácil Ah sei lá Vê se a corrida vai começar a ser tipo nova série Comprovar nos corridos Ah E agora dei outra vez um toquezinho E então É quem não gosta destas corridos só É um toquezinho a mais Pronto Está tudo Está tudo lixado Eu acho que nem sequer dá para roubar Porque está ali aquelas barraquinhas As barraquinhas das minhas Muitos conhecem Então assim entras que é um mimo Opa 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 Entras aí que é um mimo Aquilo aqui com balanço Não Não é algo Eu já andava muito tempo para trazer uma corrida destas assim Com um rádio grande Não 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 Mas como vocês vêem Eu não sou muito bom nestes aqui Nestes que são assim muito grandes Portanto assim Não é muito o meu forte Não vai pequenininho Ah pá Já faço Agora deixo-se grande Está quieto É sempre Não consigo acertar ali Eu tenho de dar um toquezinho para baixo E eu não consigo acertar Que cena meu Vai 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 Olha para ele ali Olha Olha Veio 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 Pessoal, esta semana vou vos trazer também a Rainbow Six, vocês não têm tardo de dar 500 feedback no Rainbow Six, mas pessoal, o jogo está brutal, brutalmente, já agora pessoal, se houver alguém que tenha Rainbow Six, adicionem pessoal, para a gente fazer uns guinhos, eu agora tenho jogado com o João, ele já tem um jogo, a gente agora temos jogado os dois, mas se houver aí o pessoal que tem ao jogo, Rainbow Six, adicionem pessoal, a gente faz uns guinhos, uns três, uns quatro, quantos forem, a gente faz, vocês juntam-se a gente, a gente fazemos todos uns guinhos ali, o vatinho ainda não pode fazer competitivo, mas vamos fazendo um casualzinho, até eles chegarem ao nível 20, quando eles chegarem ao nível 20, a gente começa a fazer competitivos pessoal, só agora uma questão de tempo, se continuarmos com o andamento que temos levado, muitas das coisas que a gente tem trazido por vídeos, ai onde é que tu andas meu foda-se? Muitos dos gameplays, dos Rainbow Six centrais, a gente perde, mas estamos desconcentrados pessoal, a gente estamos a falar, quase estamos a gravar e depois, e desconcentramos completamente, então não dá. Mas os que ainda não têm gravado, é pá, tem corrido, muitos têm corrido bem, outros não têm mais, mas temos feito jogadas espetaculares pessoal, mas não há bastante tempo até ele estar a nível 20, a gente começa a fazer uns competitivos, vamos ver pessoal, ele é sempre algum bar, vai, 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 não, a sério, a sério, é certo não é que agora o meu problema é entrar no meu trono de sombra? E vai, 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 vai. É mais fácil, até tu achaste estranhei que eles ainda não teriam desistido da corrida? Perdeu mais achar, beijo pessoal. Normalmente o pessoal quando é estas corridas assim é sempre O que? Olha o que eu ia conseguir Socorro, vou tentar roubar Aqui um gajo que vai tentar roubar Oh meu Deus Isto é de alguém de alguma maneira Eu já sei o que é que vai acontecer Eu vou andar aqui a tentar roubar e vai ver o que vai conseguir passar É o que costuma acontecer sempre Vou experimentar aqui a solteiro Se der dá, se não der, azar Só que é um testezinho só Não dá, não dá, não dá Eu não ganho a balança suficiente Não dá, não dá E por aqui também não Também não vai Porque vai bater ali Exatamente Não, a corrida está bem feita Não dá mesmo para roubar Não, não Não diz que o gajo passou Não Ah não 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 Minha boa é grande Minha boa é grande Pessoal ali Minha boa é grande Não dá Não vou conseguir roubar Nem roubar nem fazê-la Foge Já estamos aqui Já estamos aqui a quarta de hora Por aí Não, só estamos às sete minutos Só E aí é um fogo Agora é complicado É para ser tipo a seguir aquilo Vamos lá para roubar o teu checkpoint Oxe, não É inteligente Este é inteligente Este Não Conseguiu Conseguiu A sério mano Fogo Olha Será que ele roubou? Eu não vi Não vi não Vou tentar roubar Para ganhar mais fácil Mas continua assim Assim acertas mesmo Se vier assim por aqui Olha Espera aí Espera, espera, espera Espera Oi, 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 oi Deixa eu ver Não, não acerta lá Não, não dá Eu acho Eu acho que fiz Merda, a pedra Acho eu Tenho para ser duas vezes o mesmo sítio Não, sério mano Que cena, mano Que cena, mano Yeah Eu acho que é um bocado que fiz que largaria Desconfiado que sim Não Toma, eu acho que não é um bocado que fiz que a gente tem, só É Não é Eu não, eu, eu, eu Eu não entendo Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo O momento passou. Mas foi agora mais dúvida que eu já vi. Tem que ver se consigo roubar. Por um sítio qualquer. Aqui dá para passar. Vamos lá pessoal, vamos aprender a roubar. Quando eu consegui sair daqui também dá jeito. Vira-te meu, este carro também dá sempre a virar ao contrário. Não dá, está muito complicado roubar pessoal. Não, não dá mesmo para roubar pessoal. Acho que não tem que roubar. Última tentativa. Vamos fazer-vos perguntar aqui de baixo atrás. Tem que se arrajar sempre uma maneira para roubar. Mas aqui esta corrida está muito bem feita pessoal. Não dá mesmo para roubar. É pena. Mano, os japones aqui estão retardados. Juntos a pessoa, pá. Já vi isto que já passou. O seu carro ressuscitou. Ah! Bugou sozinho. Isto é o karma. Ainda é tentar roubar a aranha. Bugou. Bugou o arbre. Arbre mesmo, um arbre core. Aqui um arbre corezinho. Que cena meu. Mas acho que consegui roubar. Ah! Continua a achar que consegui roubar ali por um cantinho. Que está ali um cantinho que aquilo está mesmo apetitoso. Não! Não, não. É por aqui pessoal. Olha lá. Que ideia. Gosto de fazer as corridas mas também se puder roubar. Vira-te meu! Epa! Carro da treta meu. Vira. Vira. Nem para um lado nem para o outro eu puder virar. A primeira liga é por aqui pessoal. Está bem. Mais ou menos por ali. Ah! Esquece. Esquece lá o nome. Vamos fazer a corrida como deve ser pessoal. Agora eu entrava aqui, 5 minutos por T, depois ia esta primeira e até ficava Que é isto, é uma nenha, caiu, uma nenha, não Estava lá quase pessoal, estava lá quase Estava-se a senhora É desta, vá, é desta Concentra-te Concentra Se calhar não é desta Se calhar não Estou a conseguir cometer-se suicídio Olha ele também Pessoal, sobe a mim Eu vou dar depois aqui uns cortezinhos pessoal Como está claro nem Um quarto da hora isto também já é muito Deixem-me andar 5 e meios longos Se calhar até pode ser aquilo, o tour aqui Isto pode ter que ter um tour aqui pessoal, não sei as longas corridas podem ter Mas porquê que o carro bate ali Mas porquê que o carro bate ali? É Yeah Oh yeah Onde é que não passa bem Aí, em direita de carro Ah Estava a ver pessoal Eu disse, não passávamos a bem Passávamos a mal Roubámos Oh yeah, foi mais fácil Bem fixe pessoal Olha lá, o carro não se mete direito Vai Vem direita Isso Ah, pois ainda tem aqui um bocadinho de correr Ah, pensei que fosse logo mesmo a seguir Pessoal, tipo Deixei que antes e fosse logo a meta Mas não Bem fixe Olha para isto, o carro está-se a atravessar todo o fogo Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Pessoal, estava complicado Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Desta corrida épica Da épica não tem nada Mas pronto pessoal Desta corrida Foi um verdadeiro massacre Pessoal Natural Espero que vocês tenham gostado Um likezinho Comentário Dicionais favoritos E compartilhe com os nossos amigos pessoal É tudo Foi Tchau 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 Tchau